Passando aqui, última volta Daniel, voltando aqui, última volta Última volta Última volta Última volta Última volta Valeu galera, valeu demais Obrigado, valeu Obrigado Valeu galera, valeu, 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 valeu demais Ah, que corrida dura cara, tomando cuidado Valeu galera, obrigado Acho que deu quarto, ainda não tenho certeza E aí deu quarto, acho que ficaram sem gasolina cara E aí deu quarto O importante é o campeonato, valeu, 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 valeu demais Muito obrigado pelo ano galera, vocês são sensacionais Eu falei no ano passado, repito esse ano A melhor coisa que eu fiz foi eu vim andar com vocês A maior diferença pro campeonato é ter as pessoas certas do lado E eu tenho certeza que vocês são as pessoas que eu tenho preto do meu lado pra gente continuar ganhando Muito, muito, muito obrigado, valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu E tão preso da galera aqui E para frente pessoal, vamos abrir o caminho Para ver que eles tem que ir para lá na frente, lá na frente Em caminho, abrir, abrir o caminho, abrir o caminho Árem do caminho, água, 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 água Ae É Ficaramba!